Como eu descobri o câncer? Depois dos 40, todo ano eu fazia mamografia, porque na minha família já tem histórico de câncer de mama, estômago, cabeça, fígado, tudo que é lugar, então eu sempre me preocupei muito com isso. Então quando foi no início de 2008, eu lembrei, eu ia sair para trabalhar, de manhã eu ia sair para trabalhar, então eu vou fazer um autoexame no banheiro, e fui para o banheiro tomar banho e fiz um autoexame. Quando eu toquei na minha mama, eu senti um caroço. Quando foi em dezembro, eu fui tomar banho, e aí o sabonete caiu no chão. Quando eu juntei o sabonete, já vem passando no meu corpo, porque eu sou rapidinha para tudo, até passar o sabonete. Aí eu, quando eu passei aqui, eu toquei um nódulo, uma coisa já grande mesmo. Na mesma hora eu fui me vestir e não fui para trabalhar, fui para o médico, na mesma hora mesmo, porque eu já sabendo o meu histórico da minha família, fui logo para o médico. Aí ela me pediu mamografia, quando ela viu, ela disse, não sei nem como você conseguiu ver esse caroço, sentir esse caroço. Eu disse, mas que eu conheço o meu corpo. Ela disse, pois é, então vamos logo fazer a mamografia. Eu fiz. Dois dias depois já teve o resultado da mamografia, que vinha escrito que era fortemente suspeito na mama esquerda. Ela disse, é, você está com CA de mama. E aí ele pediu para eu fazer uma punção, e que essa punção, eles iam fazer a biópsia, e essa biópsia ia ser enviada direto para ele. Quando chegou no dia da consulta, para eu ter a grande surpresa, a grande notícia, que eu não tinha paz, eu já estava chorando por antecipação mesmo. Quando eu entrei, ele já foi pegando meus documentos, ele abriu e ele olhou para mim e disse, é, deu positivo para câncer. O primeiro impacto é terrível. Aí nesse momento eu parei, aí fiquei olhando para ele, porque assim, agora como eu estou, assim. Então, chegando no Inca, começou a luta, que é uma luta, é uma guerra. Aí, entre exames, exames, consultas, todas essas coisas levaram sete meses. Em primeiro lugar, eu tinha que fazer seis ciclos de quimioterapia. E ele me deu já, naquele momento, o encaminhamento, e eu fui para um outro hospital fazer quimioterapia. Aí começou a minha quimioterapia. Fazer a minha quimioterapia. A quimioterapia, para mim, não foi tão dolorosa, não foi tão horrível. Quando, a primeira sessão de quimioterapia, para mim, foi muito difícil. Foi muito difícil. Foi outro momento difícil para mim. Quando eu saí do médico, eu até estava um pouquinho forte. Eu até estava um pouquinho forte, né? Então, vou ficar boa, se descozando, não sei o que, tá? E aí, quando eu fui fazer a primeira sessão de quimioterapia, que eu me vi ali naquela cadeira confortabilíssima, mas com aqueles três tubos ali de coisas, um vermelho, outro branco, outro amarelo, né? Eu ia ter que tomar tudo aquilo, aquilo tudo ia ter que entrar em mim. Eu já comecei a ficar apavorada. Deixa eu te falar. Porque quando eu, depois da cirurgia, eu fiquei com medo. Quando eu ia para casa, eu já imaginava, porque você sabe que durante todo esse processo passa mil coisas na tua mente, né? Passa mil coisas na tua mente. Então, eu já me via, eu me via morta, eu já via o cenário do meu velório. Eu via. E aquilo estava me deixando triste, estava me deixando... Eu passei, eu acho que mais ou menos uns nove dias pensando isso. Aí, quando eu fui esquecer, nesse nono dia, eu... Não, eu tenho que reagir. Eu pensei, eu tenho que reagir, senão eu vou morrer logo. Eu tenho que reagir. Então, eu optei pela vida. Eu optei viver. Eu tenho que lutar contra isso. Contra esse sentimento, contra esse medo, porque quando a gente está com esse pânico, com esse pavor, a gente acaba ficando com a imunidade baixa. E o que é que vai acontecer? A doença, ela vai se alastrar e eu vou morrer logo. Então, eu optei pela vida. E a doença, ela vai se alastrar e vai se alastrar e vai se alastrar e vai se alastrar e vai se alastrar. E aí, tchau, tchau.